Música Meniniga, vamo embora na praça Chegar na praça, vamo embora no prenda Chegar no prenda, vamo embora dançar Chegar na dança, vamo embora cantar Vamo embora na praça Chegar na praça, vamo embora no prenda Chegar no prenda, vamo embora dançar Chegar na dança, vamo embora cantar Chegar na dança, vamo embora dançar T słucha la dança, t O que é isso? 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 O que é isso?